É, Tilton, Top Gun Maverick, 35 anos depois do original se justifica. É um filme melhor em quase tudo. Quase tudo. Ih, rapaz... Fala aí, pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Ribarne, você está no Filodoxia para a crítica de Top Gun Maverick. Com spoiler, simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o general de 10 estrelas sentado atrás na mesa com o c*** na mão tinha em peça, deixa seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia lá, barra, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler, mais ou menos também, que é meio igual o antigo, enfim... Top Gun Maverick, é sempre complicado voltar a um filme clássico, você pode acabar sujando, né, esse filme anterior, por que fazer isso, quais são as escolhas, as batidas, tem por que essa história se repetir, se continuar? E a notícia boa aqui é sim, Top Gun Maverick se justifica, sobretudo pelo aspecto de cinemão, pipoca, blockbuster, massa véio, sabe? Não sei... A parte técnica, o Tom Cruise saber pilotar as câmeras, né, seis câmeras ali dentro do cockpit, toda essa parte de estrutura, de cinemão mesmo, e de ser menos CGI o quanto possível e mais efeito prático aqui, funciona, funciona bem e justifica a existência desse filme 35 anos depois. A direção fica a cargo de Joseph Kosinski, que trabalhou bem, fez um filme bastante interessante, que eu gosto, que é Elision com o Tom Cruise, e aqui eles voltam nessa parceria. Mas assim, o Tom Cruise, ele é produtor barra diretor também, né, não sei qual é a autonomia aqui do diretor, mas ele tem um filme que é cinemão antigo, né, ele emula muito esse cinema ali do final dos anos 80, início dos anos 90, como eu falei, com muito efeito prático. Quando os caças estão no ar, a posição, ou melhor, o nosso entendimento das cenas é melhor do que em 86, né, porque você tem que ter o capacete, o nome, saber identificar, vai pra esquerda, vai pra direita, quem tá subindo, descendo, é tudo muito mais, digamos assim, espacialmente melhor situado do que lá no filme de 86. Tem também a questão de certa evolução do personagem do Tom Cruise aqui, né, do Maverick, que tá um pouco menos birrento, que tá um pouco menos infantilizado, mas ainda se coloca num lugar, num tanto quanto ressentido, algo que talvez contradiga o filme original lá de 86, como eu falei, vai ter spoiler, sobretudo do filme de 86, né, ele quando se livra da tag lá do Goose, parece, sugere uma certa superação do trauma, mas isso não está tão bem resolvido assim aqui. E as batidas são as mesmas, o letreiro inicial, tudo que a gente vê naqueles primeiros, sei lá, cinco, sete minutos do filme de 86, se repete aqui, e o filme te pega de jeito num gancho assim, nostálgico, quase que covarde, cara, dá um soco no estômago, um furo nos olhos, um soco no queixo, que tu já fica, meu Deus, e já subiu a música, e eu falei, meu Deus, é... Então, meu filho, vai com calma. E o Tom Cruise, muito carismático, com aquele seu sorriso maravilhoso, com aquele seu jeitão, ele seduz a câmera, ele é um astro de Hollywood, a moda antiga, e ele faz valer isso, e de alguma maneira ele coloca aqui em uma metalinguagem a questão dele defender, né, o cinema, a experiência de cinema, a indústria, seus funcionários, em contraponto ao streaming e tudo mais, é um subtexto aqui, bem de leve, nada demais, mas tá aqui, e tá aqui sim. Uma outra coisa bacana que funciona nesse Top Gun Maverick é a volta do saudoso Iceman, do saudoso Val Kilmer, talvez na melhor, se não na melhor cena dramática do filme aqui, ele traz, né, o Val Kilmer com seu câncer de garganta, que tá com uma recuperação bastante dolorosa, bastante difícil, e tem uma das cenas mais emotivas e interessantes aqui, uma cena muito boa, que dá uma carga dramática interessantíssima pro filme, carga dramática esta, que também está presente na atuação do Tom Cruise, ele melhora, ele tem cenas, assim, que o olhar dele fica perdido, em que ele mostra certa solidão, solitude, inquietação, dúvida, confronto, sem precisar dizer muito. A dinâmica dele com o seu squad, com a sua equipe, é operante, é ok, né, fica aquela coisa do que também acontece em 86, que é um inimigo invisível, de uma nação invisível, que a gente sabe que é Paquistão ou Irã, mas os capacetes continuam pretos, sem personalidade, né, sem individualizar pra gente não sentir proximidade com esses vilões e tudo mais, seja lá o que for. E aqui, além de apelar pra nostalgia do filme de 86, Top Gun, parece-me também que há um apelo aqui no roteiro pra Star Wars, né, é o plano todo da Estrela da Morte, aquela coisa de você mirar no buraquinho, de você ter o caminho pra percorrer, até uma certa rememoração com o chamado Espírito do Velho Guia, do Velho Obi-Wan, tem aqui, só que no caso da figura do Goose, e aí pra falar do Goose, eu falo do Miles Stella, que faz aqui o filho do Goose, o Rooster, que é o único ali da equipe, junto com o Hangman, que tem alguma influência ali na história, mas eu achei que foi pouco aproveitado, poderia aproveitar mais a questão dos traumas, como ele lidou com a morte do pai, com a morte da mãe, né, interpretada pela Meg Ryan, que também já começa aqui falecida no filme, como essa dinâmica poderia ter sido explorada um pouco mais, um pouco melhor, isso ficou um pouco solto, assim como os personagens da própria equipe, né, que não são bem aproveitados, como por exemplo a Fênix, a excelente adição de uma pilota, né, de uma mulher pilotando, mas que não tem função na história, que não ajuda muito, tá ali só por estar ali, isso pra mim me incomodou um pouco, sobretudo essa ideia do papel do feminino, e aí vamos falar dos pontos negativos do filme. Etarismo, vamos falar aqui rapidinho de etarismo, né, o Tom Cruise admitiu recentemente numa pergunta se ele sofre etarismos, né, porque ele tá com 60 anos aí, e se ele tem problemas pra fazer filmes de ação, porque tem 60 anos, ele admite não. Eu contei pra ele que perguntei pra Madonna se ela sofria etarismo, ela respondeu que quem se comporta de maneira aventureira, com certa idade, é discriminado, e que se ela fosse homem, isso nem seria um tópico da entrevista. Fiz a mesma pergunta pra um dos maiores galãs da história do cinema. Você sofre preconceito por causa da idade? Não. Não, sou interessado mesmo em criar na vida, e sempre, sempre em aprender, em me desafiar. Coisa que não aconteceu com a Kelly McGillians, que não volta aqui porque ela supostamente não envelheceu bem, mas eu te pergunto, Val Kilmer envelheceu bem? Tem essa questão do etarismo, aí se traz a Jennifer Connelly, a personagem de Jennifer Connelly, pra fazer um fantasma do que foi esse romance lá de 86, mas ela não tem função se não fazer o próprio Maverick parecer melhor, sobretudo na cena em que ele conta, né, por que que ele recusou a inscrição lá do Rooster, atrasou ele tantos anos na academia naval, porque foi o pedido da mãe, que tinha medo que ele morresse e tal, mas ela não tem função. Ela começa de um jeito, termina de outro, fica olhando pra ele o filme inteiro, saudosa, esperando uma coisa que é de vir, não tem função, assim como a Fênix, também não tem função. Falando do feminino também, acho interessante que, assim, um ponto negativo, como eu falei, que o filme tira um pouco da aura homoafetiva tão comum, sei lá, em ambientes predominantemente masculinos e hierarquizados, como por exemplo, monastérios, como por exemplo, a academia militar, tinha uma aura homoafetiva mais presente em 86, só dar uma pesquisada aí na teoria Tarantino, que todo Top Gun de 86 é uma questão homoafetiva ali, mas dá uma olhada aí na internet que tem, eu acho que tirou muito isso, né, apesar de você ter lá a cena que emula, então tem um espelhamento que não sei se me agradou tanto em todos os momentos, né, parece que o filme é interdependente, eu acho que sim, é interessante que você tenha visto o filme de 86, não é necessário, mas é interessante. Outra covardia pra mim do filme é não ter matado ninguém de fato, sem ser o Val Kilmer, mas aí também eu trago essa pergunta, você se importaria se algum membro dessa equipe mal trabalhado e mal desenvolvida morresse? Talvez sem ser o Rooster? Certamente que... Não. Não, né? Então, tá, você mata o Val Kilmer. O primeiro filme lá de 86 é mais corajoso nesse sentido, até porque cria uma dinâmica melhor de amizade e de persona para esse personagem, o Goose, né, então fica mais interessante e o filme é quem não aproveita tanto. E pra finalizar, esse debate que supostamente há no filme, que tem a cena inicial, né, dele lá tentando chegar a Mach 10 e tal, e os humanos versus máquinas, os pilotos carne e osso, intuição e sentimento versus drones e tal, balela. Isso não está presente no filme. É muito mal resolvido isso, não tem nenhuma disputa de fato de drone contra piloto. Muita piada! É um negócio assim que tá muito mais nudito do que no visto, do que no mostrado. Mas, mesmo com tudo isso, Top Gun é um filme que é cinema, um cinema pipoca, que dá, mesmo você sabendo que vai dar tudo certo no final, você fica tenso, os combates aéreos são excelentes, é uma experiência cinematograficamente muito convidativa, muito imersiva, pra ver numa tela IMAX com o som o melhor quanto possível e vale, assim, a ida ao cinema, tanto quanto foi em Homem do Norte, que eu também recomendo fortemente, tem crítica aqui no canal e é uma experiência também cinematograficamente necessária que você vá ao cinema. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Top Gun Maverick é nota 7.7. Poderia ter se acovardado um pouco menos, espelhado também um pouco menos e ter ido além em algumas outras coisas que o filme de 86 não foi. Mas é uma experiência cinematográfica, ó, massa véio. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.